Olá meus amigos, estamos aqui mais um dia, mais um capítulo, capítulo 10 do livro O Negociador e esse capítulo também me traz uma lição muito especial e a lição é aprenda a pensar com a cabeça do outro. Eu me lembro uma vez uma operação com reféns, antigamente chamava FEBEM, hoje chama Fundação Casa, são estabelecimentos prisionais para menores infratores e eles fizeram uma rebelião num dia de domingo, num dia de visita, que é uma coisa pouco comum de acontecer, o dia de visita é um dia muito respeitado no presídio e os meus colegas policiais de área tentaram resolver a situação, não foi possível acionar o gate, quando eu cheguei no local o presídio estava completamente tomado, tinham reféns, funcionários, eles tinham colocado uma barricada de fogo na entrada do presídio, não soube, não coube outra alternativa a não ser colocar uma escada e acessar o topo da muralha e ver o pátio interno, aquele bando de menores, todos encapuçados, com pedra, com pau, com um pedaço de ferro na mão. E aí eu fiz um approach, fiz uma abordagem com um pequeno grupo e pedi para que eles parassem com aquilo, era um dia de visitas, mas estavam desesperadas lá fora, para eles soltarem os funcionários, para deixar o bombeiro apagar a barricada de fogo, e quando eu estava ainda conversando com esse pequeno grupo, um outro grupo, com uma outra liderança, e essa é uma característica curiosa, em presídio de adultos, tem um dono da cadeia, tem uma pessoa que é o responsável ali, que é respeitado pelos sentenciados, mas em presídio de menores de idade, muitas vezes tem grupelhos, tem pequenas facçõezinhas, pequenos grupos que têm lideranças distintas. E aí um outro grupo me chamou a atenção, quis conversar, e eu falei, olha, passei as mesmas recomendações, falei, olha, para com isso, volta para a cela, libera os funcionários, deixa o bombeiro apagar a barricada, e mal tinha terminado de falar, um terceiro grupo quis conversar, e nessa hora eu cometi um erro, e aí eu usei a seguinte expressão, moçada, desse jeito não vai dar. E quando eu falei moçada, desse jeito não vai dar, parece que eu apertei um gatilho, todos se revoltaram, começaram a tirar pedra, pedaço de pau, tive que descer, e o diretor todo constrangido, observou a situação, me chamou de canto, querendo conversar comigo em particular, e aí ele, com muito constrangimento, falou, poxa capitão, eu era capitão na época, ele falou, o senhor falou uma palavra que não pode falar, e eu falei, mas que palavra? O senhor falou moçada. Eu falei, mas qual que é o problema? Ele disse, é rapaziada, porque moçada vem de moça e eles não gostam. Eu achei tremendamente estranho, curioso, mas acatei ali a orientação do diretor, subi novamente na muralha, por meio das escadas, e aí quando eu apareci novamente, eu falei, ô rapaziada! E aí todo mundo se acalmou, e nesse dia aprendi uma lição importantíssima, que é aprenda a pensar com a cabeça do outro. Essa é a lição que está aqui no capítulo 10 do livro O Negociador, e eu queria muito compartilhar isso com vocês, para dizer que as pessoas são diferentes umas das outras, nós temos maneiras diferentes de interpretar o mundo, de se relacionar com o mundo, costumes, modos de visão completamente diferentes. A gente até gosta e tem uma certa predileção de pessoas que comungam dos mesmos valores, das mesmas ideias, dos mesmos ideais, mas temos que compreender que as pessoas também são diferentes. E essa é uma dica importante para um negociador, tentar verificar como a outra pessoa se relaciona com o mundo, como ela interpreta o mundo, como ela decifra o mundo, a forma que ela tem para se relacionar. E isso é uma lição importante, um esforço que você tem que fazer, e notem aquilo que eu já falei nos capítulos anteriores, uma ferramenta vai se conectando com a outra, quando você tem informação, você consegue avaliar melhor, ou pelo menos imaginar como a outra pessoa pensa. E a lição do capítulo 10 é, aprenda a pensar com a cabeça do outro, tenha isso permanentemente no seu repertório, tentar imaginar como a outra pessoa interpreta, se relaciona com o mundo, quais são seus valores, quais são os seus pontos de vista, e aceite que as pessoas têm pontos de vista divergentes do nosso, muitas vezes, e nem por isso estão erradas, é apenas um olhar diferente. Essa é a lição 10 do livro O Negociador, e até o próximo vídeo, onde nós vamos entrar com uma outra lição, tremendamente importante. Abraços a todos, força e honra!